A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é a casa do povo e agora está muito mais perto de você. Com o projeto Alesc Itinerante, o Parlamento sairá de Florianópolis e realizará sessões em várias partes do Estado. A nova sessão acontece em Joinville, nos dias 4 e 5 de junho, no Centro de Convenções e Exposições Expoville, das 9 às 18 horas. Sessão plenária regionalizada em Joinville. Não perca! Alesc. Trabalhar por você é de lei. Alesc. Trabalhar por você é de lei.